Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo ao Eurocomics, o canal do YouTube que traz o melhor do universo dos quadrinhos europeus e temas relacionados para você. E hoje tem uma série muito legal, Rio, que está chegando ao seu quarto volume, se chama Chacan Pursua, Cada Um Por Si. E tudo começou com o volume Un Dieu, por Tous, álbum roteirizado por Luiz Garcia e desenhado por Corentin Rouge. Esta HQ inédita no Brasil leva a marca das Editions Glenard e saiu no dia 20 de abril de 2016. São 64 páginas com uma arte de deixar o queixo caído, realizadas por um artista que tem uma simpatia imensa pela escola de desenhistas como Jean Giraud e François Bouca. Além disso, ele é filho de Michel Rouge, que deu continuidade aos desenhos de Comanche a partir de 1990, depois de Hermann ter abandonado a série. Por curiosidade, o desenhista Corentin Rouge também participou de Juarez, em parceria com Nathalie Sergeff, de 2012, e do volume 10 de 13 Mystery, Calvin Watts, junto com Duval Fred, de 2016. Resumindo o Rio, Rubeus e Nina, sua irmã de apenas 4 anos, nasceram numa comunidade do Rio de Janeiro. Eles são entregues à própria sorte no dia em que sua mãe é assassinada por Jonas, policial corrupto do qual a mulher era informante e amante. Eles são obrigados a fugir da favela para escaparem do malvado tira que deu fim à vida da mãe, até porque Rubeus presenciou o crime. Recolhidos por Bacar, eles entram para uma gangue de crianças e precisam se habituar à dura vida nas ruas e a cometer roubos. Mas o problema é que Rubeus e Nina acabam fazendo parte, sem imaginar, do grupo que posteriormente seria atacado no crime que ficaria conhecido como Chacina da Candelária, que realmente aconteceu na noite de 23 de julho de 1993, próximo à Igreja da Candelária, localizada no centro do Rio de Janeiro. Neste crime, mais de 40 crianças e adolescentes dormiam na rua, quando 8 destes foram assassinados por milicianos. Depois do massacre, Rubeus e Nina conseguem fugir, sendo posteriormente adotados por um casal de ricos americanos, indo morar em Ipanema, bairro nobre do Rio, passando a frequentar colégio de ricos, mas não conseguem esquecer nem de seu passado nas ruas, nem da morte violenta da mãe. Principalmente para Rubeus, essa passagem da miséria e vida nas ruas. A mais alta burguesia talvez não tenha sido tão fácil assim. Apesar de ser difícil para um estrangeiro entender a complexidade da injusta sociedade brasileira e de todo esse problema urbano, esse caos que a gente vive no dia a dia, também é ligado à questão da habitação, a experiência no Brasil de Luiz Garcia, uma francesa que cresceu no Rio, e de Correntin Rouge, que também passou uma boa temporada em Terras Cariocas, onde tirou muitas fotografias, foi fundamental para que a HQ se mantivesse fiel à realidade. Então está tudo lá. Violência policial, a conivência de alguns elementos da PM com o tráfico de drogas, arrastões, a banalização da violência, a questão dos moradores de rua, das crianças abandonadas e que viram menores infratores, o carnaval, além de políticos corruptos, representados por um personagem que é a cara de alguém que todos os brasileiros conhecem muito bem. Você tem alguma dúvida de quem poderia ser? Olha, e também tem muita magia negra nesta história. Então aqui estão os quatro álbuns de Rio, em francês, em que o leitor acompanhará a evolução caótica de Rubeus, um jovem que sempre esteve preso entre dois mundos completamente diferentes, mas que teve que fazer a sua própria escolha. E o quarto volume promete uma batalha épica. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau!